Fala galera, estamos aqui na Fiat, né? Filmo tudo pra vocês, 11, 18, 23 horas. A gente veio dar uma olhadinha aqui naquela touro branca, mas já não está mais aqui. Vamos ver como é que está aqui a loja da Fiat, o Juliard, o pai. Saímos da Chevrolet agora. Essa daqui é cara, deve ser 170. Ah, ela está em lona dela, como é, pai? Telona grande. Olha aí, Juliard, como é a tela dela. Olha aí, pai. Partida de botão, tela digital. Filipe. Senta aqui, pai, vê. Essa aqui já não está não. Olha aí a tela da bicha. Essa aí já é top, banca elétrica e tudo. Senta, homem. Não tem uns tribo. Para ver o conforto. Olha aí a tela dela aí. Aqui também a tela todinha, não tem ponteiro, né? Olha aí, ó. Olha aí, Juliard. Coro aqui nas portas. Também acho traseiro. Plástico também. Tem apoio de braço atrás, tem a frenagem, tem a internet. Ah, aqui é mais carro. Bora perguntar ali quanto é. Troca de coro. Dois coro atrás aqui também, né? Dá para colocar estribo também. Aro, LED. Não, aqui é mais carro. Aqui é mais carro que é Montana. E está mais completa, né? Olha aí, fastback. Chegou outro escudo. Fastbackzão vermelho. Edição limitada da Abarth. A tela é grande, mas é normal, né? Em pé, tem a tela ali também sem ponteiro. Esse console eu não gostei muito que bate os joelhos assim, né? A gente é homem e anda muito com a perna aberta. Esse carro aqui, a gente gostaria de andar assim, né? Não gostei dessa luzinha aparentemente. Tão fosquinha, tão... Parece uma névoa, né? Gostei daquela toura ali, viu? Ah, se eu pudesse... Aquela ali é boa. Foi? Aquela ali é completa. Tela, tudo ali, tem tudo. Sala que te espera. Ó, um... Mobi Trekking, bem alto. Pneu mais off-road. Ficou vermelha bonita, né? Se fosse pegar montana... Qualquer uma, mas... Eu liguei até pra Fortaleza e eu disse... Não, vermelha, né? Ela falou que tinha lá... Todas. Aquela... Vem aí, rapaz. Tudo bom? Tudo bem, pai. Eu vim com a intençãozinha um pouquinho melhor de comprar. Mas eu vim de olho naquela branca que tava aí, de 120 mil. Foi vendida já. Ah, rapaz. Quanto é aquela ali? Aquela é a testagem, não pode vender, não. Tem não igual? Tem 183, eu vou cando. 183. E qual é a mais barata daquela lá, daquela branca? É a Endurance. Qual é o preço? 148. O juro tá ruim, tá? De banco? Rapaz, tem que ver. Já derrigou, que já vai fechado. Já fecha 5 e meia. Aí eu não paro de não dizer isso e outra coisa, né? Aí eu fico mentiroso, né? Ele quase fechou a Montana ali. O juro tá horrível. É, vai pra cular primeiro, não ganho de vir pra cá. Tá vendo, maniquinho? Aqui eu fui filmar o carro elétrico. Foi pra cular, me trair, me trair. Eu fui filmar o carro elétrico, o Bolt chegou lá. Aí ele gostou da Montana, quase faltou. O juro tá enorme. Meu Renegade, eu comprei 70 de entrada. Trinta e seis de mil e seiscentos. E agora lá, 70 de entrada, dá trinta e seis de três mil e novecentos. Verdade. Mil e seiscentos pra três mil e tanto. Mas ele quase, eu acho que ele foi... Me deu a impressão que ele quase que... Tamo lá desde três horas. Aí eu fui olhar umas cadeiras ali no triângulo e disse, vamos olhar aquela touro branca lá. Gostei dela. Só faltou o Gonçalo de Central, acho que é possível botar. cento e quarenta, pai. Tá todo branquinho aí. É a primeira ou tem uma antes dela? É a primeira. Aí tá fechado o computador, não dá pra ver como é que é o juro não, as coisas. É, tá. Só amanhã. Tá legal aqui de noite, vocês deixam acesos, né? Tem, tem esse amanhã. Ah, tá muito quente. Eu sentei nessa daí, cara. Ah, de dinheiro, a gente queria ir pra cima. Muito bonita essa tela dela aí, os couro. Tá muito legal. Tem apoia-abraça atrás. Tem tudo. A internet só vem todas pedindo. Nenhuma mais, nem a rante, né? Ele tá no telefone ali, mas parece que não vem nenhuma mais. Tá aqui, tá aqui. A hora que você viu, a casa é dezessete e trinta. Engate Mopá, lembrei da Ranger. A Ranger tem um engate de três mil e cem toneladas, né? Três toneladas, ponto um. Mas nem a rante tá vindo, a... Não, é o que a gente conhece. Aí você pede, é um pacote, é parado. Mas tá vindo? Tá. Todas pode pedir? Pode. Não, todas não. Todas não, só uma rante. Só rante, né? E a outra. Rante e outra. Viu? Muito obrigado, amanhã eu vou ver se eu... Foi vendo? Deu um pulinho aqui, um prazer, viu? Um abraço, seu mundinho. Gostei, até mais, meu amigo. Gostei. 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 Deixar aberto, que foi o que a gente achou aqui. Tem a luzinha de baixo aqui, ó. Ó. Ó onde é que tem a luz, ó. Pra você não pisar numa lama de noite. Só quando abre, né? É, pra você não pisar numa lama aqui, né? Aí, fechei pra ver se fecha. Multimídia de dez polegadas. Banco elétrico. Consola central com couro. USB... Ó, bem trabalhadinho, né? Aqui, ó. USB-C e A 12 volts. Não é aquela coisinha que eu acho feia, que arranja e botaram só uma bolinha. É como se fosse uma coisa montada. Aí. Como é isso aqui, que eu não sei. Bora, que a Fabiana já quer ir embora. Essa é 180, essa. Essa é 180, é completo. Muito bacana a loja, viu? Ele quase fechou o martelo da Montana. No próximo vídeo, galera, eu vou contar a vocês aí, preços. A gente fez a simulação lá, né? Rapaz, eu vou advertir que os bancos não estão de brincadeiras, viu? Eu contei ali, né? Nosso Renegade foi 70 de entrada. 36 de 1670. Ia montando ali. 73 de entrada. Tava dando 30. Não sei se era 30. O cara do Civic foi lá também, vê se avaliava, né? Aquela troca lá que eu falei com vocês. Eu vou explicar pra vocês aí. Amanhã vai escurecer, né? Eu vou editar esses vídeos. Amanhã eu venho com calma. Eu vou explicar todo, todos esses pensamentos pra vocês. Lá da nossa garagem. Test drive. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu. Valeu.